O comércio sabe convencer. Pra onde você olha, tem uma tentação pra fazer uma dívida nova. Algumas lojas chegam ao ponto de permitir que o cliente parcele as compras em até dois anos. Isso mesmo, 24 meses. Mas veja o comportamento de Bárbara. Ela passa sem olhar pra esses anúncios. No outro, apertou o passo e saiu correndo. Algumas vitrines deixam a nossa entrevistada triste. Sabe qual o motivo? É que dos três cartões de crédito dela, não dá mais pra usar nenhum. Eu simplesmente me afoguei em dívidas. E as dívidas foram se multiplicando. Perdi o emprego. E se multiplicaram, se multiplicaram. Não consegui outro emprego. O tempo foi passando. Quatro meses, cinco meses, seis meses, um ano. E quando virou uma bola de neve, eu não consegui mais dar conta. Dona Isonete está desempregada. Precisando de um liquidificador, ela hoje foi às compras e pagou à vista. Mas tem um empréstimo que já está em atraso. Não está com condições? De pagar o empréstimo, não. Está pensando em fazer o quê? Não estou pensando em fazer nada. Arrumar um emprego agora pra ver se eu pago, né? O movimento nas lojas segue bem mais ou menos, numa época em que nem as liquidações surtem mais efeito. Só as pesquisas pra explicar a nossa realidade. Uma delas foi feita pela Federação Nacional do Comércio e revela, aumentou aqui no Recife, o número de famílias que estão endividadas e admitem que já não vão mais conseguir pagar suas dívidas. Por isso, muitas evitam isso aqui, a compra parcelada. O estudo ouviu 900 famílias em janeiro. 18% delas afirmam que estão, sim, em atraso e sem condições nenhuma pra pagar. As famílias estão com corda realmente no pescoço e esse resultado cresceu em relação ao ano anterior. Então, saiu de aproximadamente 78.500 famílias para 91.000 famílias. Ou seja, isso é um reflexo de um desemprego em alta. Ainda segundo a Fé Comércio Pernambuco, o total de famílias endividadas teve uma queda discreta. Em janeiro do ano passado, eram 70% dos entrevistados. Já esse ano, são 67%. As famílias que ainda continuam com seus empregos utilizaram o benefício do 13º salário para pagamento de dívida. Então, esse endividamento, consequentemente, caiu. É por isso que tem tanta gente correndo da compra a prazo. Sidney comprou tudo à vista. Cada vez que você faz mais dinheiro, você vai se aprofundando mais. É melhor você fazer uma economiazinha e comprar mesmo no dinheiro. Seu adeúdo é raridade. Não deve a seu ninguém. Já dormi tranquilo, com a consciência limpa, né? Que não deve ninguém, tem ninguém ali cobrando. Mesmo afogada em dívidas, Bárbara não perde o bom humor. Só mesmo um milagre para eu conseguir pagar tudo isso.